E aí, arrepiou? Mostra mais os dentes, assim ó! Já está aí, uma turma quer te arrepiar! Ah, língua, sei lá! Arrecava os olhos! Não tá bom? Esquica alguma coisa! Deixa comigo! Senta agora! Turma do arrepio! A linha infantil que vai fazer você tremer nas bases! E aí, arrepiou? Ah, então vai procurar outra turma! Tchau, tchau!